Bom, ontem o segurança de uma clínica particular morreu após trocar tiros com homens que tentavam assaltar o funcionário da maternidade. A vítima, identificada como Raimundo Carlos Pereira da Silva, era policial militar aposentado, tinha 56 anos de idade. Este é o quinto caso de policial assassinado apenas este ano. E na maioria dos casos, os PMs estão em atividade extra, trabalhando justamente como segurança particular. A profissão de policial é considerada uma das mais perigosas do mundo. Eles correm riscos de lesões corporais, estresse, invalidez permanente e até a morte. Segundo a Associação de Cabos e Soldados, somente no ano passado, 21 policiais militares foram mortos ou feridos durante a ação dos bandidos. O primeiro caso aconteceu no dia 6 de fevereiro. O policial militar Francisco da Chagas Nunes, de 46 anos, fazia segurança no filho do governador Wellington Dias e morreu durante uma tentativa de assalto ao grupo de amigos de Vinícius Dias. A segunda morte de PM foi registrada no dia 7 de março. O tenente Itamar Oliveira de Carvalho, de 45 anos, foi assassinado com nove tiros de revólver dentro do sítio da família, em Timon. Já no dia 4 de maio, o sargento Francisco Teixeira Oliveira, de 54 anos, foi baleado na perna durante troca de tiros com dois assaltantes. Dois dias depois, foi a vez do sargento Manuel Alves de Souza ser vítima dos criminosos. Ele trabalhava como segurança de uma ótica no centro de Teresina e foi atingido por dois tiros durante uma tentativa de assalto na loja. E nessa quarta-feira foi registrado mais um homicídio de policial militar. Raimundo Carlos Pereira da Silva, de 56 anos, morreu com três tiros no peito. Ele trabalhava como segurança nessa maternidade na Zona Norte e reagiu a uma tentativa de assalto. O motoboy da empresa, que chegava no local com uma lote de dinheiro, não percebeu que estava sendo seguido por dois assaltantes. Ao entrar na clínica, um dos bandidos desceu da moto e quase aborda o homem. Só que o policial percebeu algo estranho e impediu que o dinheiro fosse levado. Após uma luta corporal, Raimundo Carlos foi assassinado. O velório do policial aconteceu na Associação de Moradores do Bairro São Pedro, Zona Sul, onde ele morou por muito tempo. Familiares e amigos da vítima ainda estão sem acreditar no que aconteceu. Muito triste, né? Porque vem acontecendo que está perdendo só a família, cidadão que trabalhava e se aposentou. Aí estava trabalhando em segurança, mas hoje em dia, quem é segurança? Hoje em dia eu acho que não tem mais segurança. Os dois acusados pelo crime fugiram de motocicleta, como mostram essas imagens do circuito de segurança da maternidade. Até agora, ninguém foi preso. Após ter acesso às câmeras, após ter acesso às entrevistas iniciais, o andamento agora das investigações da Polícia Civil através da Delexa de Homicídios será a identificação e qualificação em prisão dos indivíduos que apareceram nas filmagens e que fizeram esse assassinato. A categoria está revoltada com a grande incidência de mortes e agressões a policiais militares. Esse ano, nós perdemos cinco policiais militares. O policial procura um meio lá fora de sobrevivência para aumentar o custeio familiar. Ele sai de sua folga, vai fazer um bico, um trabalho paralelo ao da corporação. Nós vamos agora ter mais informações sobre esse assunto com o subcomandante da Polícia Militar do Piauí, a repórter Gorete Santos. Está lá no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar. Vamos conversar com o Coronel Lindomar Castilho. Gorete, justamente por causa dessa preocupação também, além das vidas que estão se perdendo dos policiais, eles precisam ter atividades extras, trabalhando como segurança. E é nessas situações que eles estão perdendo a vida. Bom dia para você, Gorete. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A maioria dessas mortes que tem acontecido aqui no estado do Piauí, envolvendo os policiais militares, são exatamente policiais que já estão aposentados, que já estão na reserva e acabam trabalhando para complementar a renda. Há casos também de policiais de serviço, mas em menor quantidade. A gente vai conversar com o subcomandante da Polícia Militar aqui do estado do Piauí, Coronel Lindomar Castilho, a respeito desse assunto. Qual é o posicionamento da polícia diante dessas queixas, também diante da violência que têm feito tantos policiais vítimas. Coronel, bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nádia. Nós realmente lamentamos muito, profundamente, a morte de mais um policial militar. A PM, no que parte, no que compete ao comando, tem que tomar todas as previdências. O policial, enquanto está na ativa, cada comandante tem a necessidade de realizar a instrução permanente para que o policial realmente possa estar em condições de agir no seu cotidiano. Mas, infelizmente, já na inatividade, como é o caso do subdente Carlos, já estava há quase três anos na inatividade, nós perdemos esse controle de contato com esse policial. E, muitas vezes, ele vai fazer um serviço como esse que está realizando na Clínica Santa Fé. e está sozinho na ocorrência, é surpreendido pelos marginais e acaba realmente no desfecho desse, lamentável. Mas a PM, no que pode fazer, na instrução dos policiais no dia a dia para o serviço ativo, tem feito isso e também tem dado as condições mínimas para que possam estar trabalhando, no caso do armamento e dos colitos de proteção. A Associação dos Caros Saudados coloca essa preocupação em relação à situação financeira de muitos policiais que acabam buscando uma outra atividade para complementar a renda. Hoje, como que a corporação trabalha isso? Existe alguma medida que possa evitar isso, possa dar uma tranquilidade maior para o policial, tanto financeiramente como na questão da segurança? Também a preocupação do comandante. O comandante também é preocupado com essa situação, porque nós sabemos que o policial realmente deve ganhar melhor. O esforço é nesse sentido, o comandante tem feito todos os esforços possíveis junto ao governo do estado para conseguir a cada ano a melhoria que merece o policial. O que o comandante também tem feito nos últimos anos foi, por exemplo, estabelecer as operações planejadas. Nós sabemos que o policial muito das vezes está na sua hora de folga, ele é atraído para as empresas privadas, por conta também da necessidade de aumentar a sua remuneração. E o governo do estado, através de um decreto, ele hoje deniza o policial que vende a sua folga, então o policial na sua folga pode estar recebendo hoje aparações planejadas num valor de R$ 605 hoje para um turno de seis horas, e vai acumulando durante todo o mês, para que possa fazer realmente uma renda a mais no seu contra-cheque no final de cada mês. Quero agradecer então ao coronel Lindomar Castilho, subcomandante da Polícia Militar do Piauí, pelas informações, Nádia. Obrigada, Gorete, ao coronel Lindomar também pelas informações.